Olá amiguinhos, então as câmeras estão quase certas, porque eu adicionei um negócio muito louco, olha só, agora vocês estão vendo todo mundo aqui grandão, ó o estéreo com cara de besta, o macaco comendo a unha, e ó, baralho novo. Eu não sou mais um boto rosa, porque agora a tela é azul. Nossa, tá certinho, mano, que maravilha, velho. Caralho, meu barato. É a primeira vez na vida essa merda tá certa. Eita, já começou com mais dois, aí pra quem? Não sei, pra mim que não é. Eu ainda dei minhas cartas. Caraca, mas já começou assim, leg? Caraca, mas eu tomei mega no rabo aqui, hein? Ô pessoal, aliás, deixa aí nos comentários se vocês preferem que a gente jogue duplas, ou se vocês preferem que a gente jogue individual, tá? Importante, manda aí nos comments. Uou! Vai, macaquinho, eu quero jogar uma vez. Macaco, gostoso. Tá, agora eu tô focado no jogo, vamos lá. As cartas especiais, elas têm número também, ou é só uma carta especial? É só uma carta especial. Acho que é só uma carta especial, acho que ela não tem número não. E o macaco tem porque ele falou isso muito convicto. Ele com certeza tem uma carta especial. Ele treinou, ele treinou. Ué, treinou o Uno, macaco, na moral, para, macaco. Não, olha o tim dele lá, Pat, eu tive 200 horas de Uno. É, o tim do macaco tá com 200 horas de Uno, mano, vocês têm noção disso? Vocês têm noção do quanto que o cara jogou de Uno pra ter 200 horas? Manda boa, manda boa, manda boa. Não, não vem com esse papo de deixar aberto não, porque nos jogos da Ubisoft, só conta o tempo que você passa in-game, que nem no Rainbow Six. Patife já tá fazendo a contra-defesa do macaco. Oi, Sareninha, você gosta de amarelo, né? Eu e tu, eu e tu, eu e tu. Ah, parou. Ah, que, eu e tu, que porra é essa? Vai, 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 tu. Não, mas eu não gosto de amarelo. Eu ouvi pra você porque eu não gosto. Ah, para, Adri. Não, foi ele aí, o macaco, eu não falei. Eu e tu também. Oh, eu e tu é parto. É, viadinho, viadinho. Cheio de viadagem tu aí, velho. O Drizzy falou que foi você, Estério. Ah, eu e tu, que foi, mano. Oi, o Drizzy que falou aí. Eita, ele falou alguma coisa? O Rabbit falou alguma coisa, mano. Ele falou alguma coisa, né? Ele falou se fodeu. Oh, 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 ele fez um boquetão, ele fez um boquetão. Ó, ele fez um boquetão pra virar um. Oh, 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 oh. O Drizzy não entendeu, o Drizzy não entendeu ainda. O Drizzy não entendeu ainda. Não entendeu, mas... Faz um boquetão. Boquetão, todo mundo aqui, ó. Oh, 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 oh. Aí, será que ele tem? Desafia, desafia, Drizzy, desafia, Drizzy. Dá o bug lá. Faz ele. Boa. Hum, que gostoso. Oh, 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 oh. Deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Não, 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 não. Não funciona, não, não, não. O macaco, eu acho o macaco mais de mil, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai, cadê as cartas especial, caralho? Eu acho o macaco mais de mil, mano. Ah, o macaco não sabe embaralhar isso aí, na moral, alguém embaralha essa porra. É. Como assim o macaco tentou, acabou de jogar umas dois aí, de show? É, ha, ha. Ó, Estérininho, vai quebrar o recorde. Ô, Estérin, não é de dupla não, você ia acumular o baralho inteiro e não toma um. Estérin, estou tentando fazer estratégia de dupla, que, que, que... Mas olha quem tá falando de mim, olha quem tá falando de mim. Ah, não, Dris, aí você vai deixar o macaco ganhar, mano. É, mas eu ia fazer o quê? Acho que eu vou conseguir ganhar pra Tiff, pelo amor de Deus, né, querido? Relaxa, esse jogo tá só. Ah, voltou. Ele vai ficar a baralha inteira agora, porque ele não embaralhou. Tá só começando. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, Dris, mas que cor merda. Ainda bem que eu tenho uma. Ó, a musiquinha é mais bonitinha, hein. A musiquinha é bem mais bonitinha, ó. Ó, o macaco não tem amarelo, e o viado sempre muda de cor. Eu não tenho amarelo também. Malalalala! Você vira? Malalalala! Tem verde, macaco. Orra, estéreo. Orra, cuzão, tu aí, estéreo. Orra, mano. Orra, me fuderam aí vocês, hein. Na moral. Eeeeee, aí fudeu, porque eu não tenho essa coooor. Essa coooor. Eeeeee, aí fudeu, eu não tenho essa coooor. Pode ajudar o macaco isso aí, ô, estarinho. Todos perceberam. Ó, a musiquinha é boa, hein, a musiquinha é boa. A carinha, a carinha de coitado dele. Ó, a musiquinha de elevador da porra, né, mano? Se liga, eu tô comprando um copo plástico agora, pra eu não ter que lavar a louça. Aí eu tô fazendo isso também. Foda-se, caralho, caralho, fudeu, 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 fudeu. Que que é isso? Defenda-se de uma carta mais dois ou mais quatro, quando uma jogada no seu turno ela é tipo um porinho. Ah, isso aí é quando alguém manda mais quatro. Ah, é pra se defender. Ô, estéreo, olha esse copo aqui, estéreo. Agora, essa aqui, essa é boa, boa. Boa, boa, boa. Que que é isso? É a bombinha. Pô, tem que jogar rápido, tem que jogar rápido, é batata quente. Não, 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 esse não é de tempo, não. Esse daqui, quem tiver que comprar, tá fudido. Eu tô fudido, eu tenho que pegar, sério. Muito obrigado, querido. Você é realmente incrível. Opa, mais quatro. Caraca, que tapa na cara da sociedade, pessoal. Que é que é tão do bombão, mano. Gostei, 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 gostei. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa mesmo. Esse deck é sensacional, brother. Melhor deck. Tem que pegar o patife lá, hein, galera. Ô, me deixa? Flipa aí, macaco, flipa aí, macaco, que eu como patife. Só flipar que eu como patife. Eu gostaria, viu, querido. Mas deixa pra uma próxima oportunidade, que eu não ter que tomar uma trozoba no reto, tá bom? Aí a gente faz isso daí. Isso, tira mais quatro e come o patife aí, mano. Eu não tenho, Steric. Obrigado, aí, macaco também te amo. Tô só tomando as trozoba troleona aqui, você vai ver. Eita, quem ia comer, hein, mano. Abarabar. Se mandar em mim, vou disputar. Eu já aviso logo. Fala a tua. O foco agora é fuder ele, querido. Não quero mandar nada em ninguém, não. Boa, Steric, eu vou virar, hein. Vira. E virem aí pra parar o patife, mano. Se não perder, acabou. É a tua. E vira aí, se não acabou. Ah, Steric. Me meteu uma trozoba. O meu bagulho tá monocor, mano. Não me engane, Drizzinho. Eu sei que você tinha carta. Ah, patife, você acredita em mim, patife? Ah, não acredito. Mas eu também não comecei assim, então relaxa. Não tem vermelho. Olha como ela vai, olha como ela vai. Olha como ela vai. Então você não tem aquela vermelhinha gostosa. Que menstruação. Eu não sei o que vai acontecer. Pô, mas eu não tava com o bagulho de não tomar mais quatro. Não sei o que vai acontecer. Ih, Jesus. Ah, joga carta pra todo mundo. Vai jogar cinco quartelatórios. Jogar quatro, beleza. Eu ganhei duas. Pô, o jogo não vai acabar nunca esse coelho, filha da puta. E o macaco caiu. Ah, macaco. Caiu o macaco. Tá quebrado a tu. Pô, tá pior que dizem que o bot no Uno é foda. Dizem que o bot no Uno é complicado de se jogar. Ai, macaco, tu tá fora. Eu acho que eu devia até tirar só aqui. Ah, macaco, filha que tá jogando na física ainda. Vamos lá, pessoal. Estério, seu boboca. Cara, você não perdeu meu jogo. Não, não quero saber. Ah, esse mais dois? Vai tomar no cu. Não, foi a setinha de dano. Nossa, o mais dois realmente. O Driz jogou mais dois aqui, macaco. É, mas viu? Macaco é foda, mano. Ah, macaco, para de me pular, seu puto. Vai, macaco, joga de novo, macaco. Toma essa. Aqui, ó, para vocês. Puta, que pariu, mano. Macaco, aí você me fode, macaco. Eu dou a vez para vocês, você me come um coxinho, mano. Eu me desculpa, cara. Toma aqui, ó, para você agora. Toma aí, macaco. Chupa esse mais dois. Seu bobão. Você viu que o Rabi faz um boquitinho? É, ele faz. Ah, vou comprar. Eu preciso contratar uma gostosa para ficar aqui atrás. No caso, eu caia em uma partida, a gostosa fica dançando aqui na facecam e pronto. Pode ir lá, vai lá. Dança para nós. Caralho, não. Puta que pariu. Pera aí, pera aí. Eu preciso gravar aqui. Depois eu filmo a sua facecam para você poder... Ih, que porra é essa? Esse é legal para caralho. Vamos embora. É o do tempo? Três segundos para jogar, vai. Ih, esse é piroca. Esse é piroca. Esse é piroca. Esse é peruca. Um segundo é que eu preciso. Puta que pariu. Puta que pariu. Vamos embora, vamos embora. Puta que pariu. Enquanto esse, eu vou pegar a minha arma. Rodo. Que como é essa, Drizzy? Esse é o cobalhão. A bundinha, a bundinha. Ih, caralho. Agora fudeu muito, mano. Agora fudeu muito, mano. Filha da mãe, eu tenho que comprar quantas? Quatro? Cinco? Eita, porra. Caraca, nego. Olha, eu perdi a rodada. Porra, me ferrou. Essa é a melhor carta desse jogo, mano. Sejam muito bem-vindos ao Uno, o filme. Versão brasileira. Filme, os coelhos mandam em tudo. Devolve, devolve, macaco. Devolve, macaco. Os coelhos fazem a festa. Boa, macaco. Coelhinho melão. Mais uma, macaco. Vamos embora, devolve, macaquinho. Boa, macaco. Joga demais. Muito obrigado, Patif. Eu tô me sursando muito nessa partida aqui, querido. Vai jogar também não, filha da puta. Então vai lá, Estelinho. Fala tu. Vai jogar de novo não, filha da puta. Damn, bro. Agora acabou, Estelinha, a festa aí. Damn, cão. É, meu amigo, o Boa vai ganhar. O Boa. Eita, porra. Nossa, ele sabe exatamente a carta que eu não tenho, mano. Ai, que bota escroto. Tá usando o bote. R.S., R.S. Só joga ele e o Drizzy. Ele não tinha vermelho. Ah, não tem ainda, né? Ah, mano, eles só compram essas porra. Foda-se. Otário. Olha. Eu rebaixi pro Drizzy? What? Maneiro, maneiro. Ah, caralho. Foi show essa, mano. Ah, mano, olha isso, velho. Olha só outra aí, outra outra. Otário. É eu e o bote aqui, mano. Valeu, Boa. Boa. Ah, mano, vai tomar no cu. Não tem um azul, velho. Valeu, Boa. Joga, joga. Puta que velho. Porra essa? Ah, eu que arremesso a carta pra tu gerar, ué. Nossa, eu levei tudo pra mim. Ué, foi mesmo. Eu também ganho carta quando eu jogo essa, mano. Lógico, mano. Você ganha primeiro distribuir 5 pros outros e depois distribuir 5 aleatoriamente. Como é, Drizzy? Joga aí. Beleza, ele não tá ganhando mesmo? Otário. É, eu insisto. Estarinho. Beleza, Drizzy. Eu vou deixar assim agora porque ficar recebendo carta do bote, olha o bote, como é que vai. Não, é, o bote é bote fode, velho. É, o bote é foda mesmo. O bote é rude. É rude. Drizzy, não tem amarelo, hein, pessoal. Amarelo, pessoal. Amarelo, bote. Puta, burro demais. É Ruby, 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 Ruby. Hum, tomei. Tudo bem, o Drizzy não tem amarelo. Puta, puta. Ah, mano. Amarelo, mano. Vocês deram a vitória aí pro Drizzy. Ah, bote. Ele sabe que o Drizzy não tem amarelo. Azul. Ele sabe. Tomei, tomei no cu. Devia ver tudo bobo com a chip, né, mano? Devia ficar tudo com ele. Devia, devia. Eu acho também. É mó bugado esse negócio. Eu não consigo jogar a carta. Oxi. Oxi. Tô clicando na carta, não vai. Bugou. Porque é carta amarela, caralho. Mas é, porra. Tô clicando na amarela. Vamos ver. Joga essa amarela aí agora, Drizzy. Vamos ver se funciona. O jogo está bugado e a gente não sabia. O jogo está quebrado e a gente não sabia. Julio. Quem conhece a carta, sabia que eu tô jogando? Quem conhece a carta, sabia que eu tô jogando? Quem conhece a carta, sabia que eu tô jogando? Quem conhece a carta, sabia que eu tô jogando? Tá jogando muito. Tá foda, Marcano. Tá atrapalhando demais. Tá atrapalhando demais. Como o meu tio falou aí, foram 191 horas de um ano. Tá na hora do Cocoricó. Tá na hora da turma do Julio. O Julio na gaita, bichorada no bocal. Pó, 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 pó. Cantando rock rural. Cocoricó. Cocoricó. Eu vou colocar no título aqui, música tema de Cocoricó. Só pra ver se eu ganho mais de hoje. Ah, meu Deus, velho. Nossa, Patife, eu te amo. Tá na hora do Cocoricó. Tá na hora. Tá na hora da turma do Julio. O Julio. Patife me fudeu. E eu também no cu. Pega uma bombinha assim. Vou pegar essa carta. O estéril. Meu Deus. O estéril rodou. E o Drizinão se ferrou. Cocoricó. Compra logo. Compra logo. Sete. Meu Deus, mano. Boa, 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 boa. Que pô é essa? Dá o nome do macaco agora, mano. Boa. Então vai. Vamos agilizar essa p***. Vai, mano. Boa. Essa carta é boa. Essa carta é show. Aparentemente, sejam bem-vindos a mais um Uno. O Filme. E temos um duplo do macaco aí, mano. Tem que ter um prazer em produzir um novo longa-metragem pra vocês. Ele fica olhando pra gente tipo assim. Ele fica... Ele chega na gente e fala... Babababá. Babababá. Olha ele. Ele fica só. Vai se fuder, mano. Tá fueda. Tá fueda. Tá fueda. Tá fueda. Não vou deixar o macaco fazer isso contigo não, Estelinho. Boa. Preciso mais jogar. Boa. Vamos fuder com esse bot. É todos contra o bot. Eu joguei na pressa e não precisava. Tá na hora do Cocoricó. A música ficou mais bonitinha. É tipo... Agora é a música de Havaí. Havaí. É Havaí, Havaí. Ficou Havaí. É o Tchano Havaí. Ula ula de lá. Tchan. Ula ula daqui. Tchan. Obaí. Ula ula de lá. É o Tchano. Havaí. Como é que começa aquela música? Quero ver todo mundo pegando a piroca. Não, não. Não, não. Que legal. Quero ver todo mundo pegando a piroca. Ah, porra. Para com essa carta. Ah, mano. Eu peguei três. Caraca. Vai levar mais duas, otário. Ih, vai jogar para mim. Ele vai jogar para mim. Ih, Bote. Joga para mim. Eu não comprei um mais dois até agora, velho. Ah, mano. Meu Deus. Não acaba. Ah, então o Bote vai comer. Porque eu não vou ficar com essa coisa. Ah, meu Deus do céu. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. Vocês podem me avisar quando o Bote fizer alguma jogada muito boa aí para eu humilhar vocês e fazer um trash talk? É, a gente conseguiu fazer o Bote tomar um pouco no cu. Mas eu tô chorando. Nossa, é muito difícil jogar do lado de Bote, mano. Eu acho que ele fizer uma jogada incrível. Me avisa para eu fazer um trash talk, tá? Por favor. O Drezinho não tem carta verde. Ele guardou um mais quatro. Guardou um mais quatro. Não quis jogar. Acha que vai me enganar. Comeu. Ah, mano. Não é possível que ele não tinha um vermelho aí. Não é possível. Ah, ele tinha otário. Lixão. Boa, Patife. Boa, Patife. Filha da puta. Filha da puta. Ah, sou eu, porra? Ah, você escutou e ganhou o crente. O Patife não tem amarelo. Patife não tem amarelo. Patife não tem amarelo. Patife não tem amarelo. Preparar de falar essas falácias do Patife aí. Preparar de falar essas coisas dele. Obrigado, Drez. Te amo. Um beijo. De nada, Patife. Patife não tem amarelo. Patife não tem... Patife não tem... Ah, foda-me, mano. O bot jogou agora? Ah, o bot entregando. O bot entregou. O bot entregou pra mim. Muito obrigado, Macaco. Você me fez treinar. É nóis, mano. Uau, 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 uau. Não tem amarelo.